Agora uma suíte master charmosa para vocês, para trazer referências no momento de planejar esse espaço com estilo. Por aqui, o que os proprietários imaginavam para esse cantinho especial da casa, Gianni? A cliente queria um espaço neutro, aconchegante, espaçoso também, que atendesse as necessidades deles. E aqui a gente trabalhou com tons de cinza, então, uma base bem neutra, com que ela pudesse modificar com a frequência que ela desejasse. Então, ela trocando a roupa de cama, vamos dizer assim, um exemplo, ela consegue dar um ar diferente ao quarto também. Ganhou bastante liberdade aqui nesse projeto, agora a gente vai inverter aqui a nossa posição para mostrar para o pessoal também essa cabeceira, que normalmente o pessoal vê só aqui em cima da cama, uma proposta diferente. Na verdade, quando eu estava trabalhando nesse projeto de interiores, eu fiz diversas situações de cabeceira vertical, horizontal, inteira, parte dela. E a gente, nós estudamos juntos e chegamos que esse modelo seria a mais interessante. É um quarto muito mais elegante, assim, né? Por falar em elegância, a elegância também é a roupa de cama, né? Um quarto que não tem uma cama bem arrumada, bem produzida, ele perde lá parte do seu encanto. Não, com certeza, até porque onde você vai aproveitar o quarto é justamente na cama. Então, a cama, ela tem que ser provida de enxovar de boa qualidade, né? De excelente qualidade, porque você merece dormir em um bom lençol, né? Ter um bom cobertor. E ficou bem gostoso aqui esse espaço, dá vontade até de deitar ficar por aqui, né? Mas a gente ainda vai mostrar mais para vocês a parte do painel aqui. É interessante também, cada vez mais nos quartos o pessoal não abre mão, né? Ter um painel, colocar a televisão por aqui, né, Jani? Sim, nós temos iluminação indireta, o mesmo material de MDF, os mesmos acabamentos, né? Dourado e também um pouquinho de espelho para ficar um pouco mais elegante. E bastante gavetas por aqui, precisa guardar alguma coisa, tudo organizadinho. Isso, tem bastante espaço de armazenamento aqui, né? Então, e ao mesmo tempo compõe, não fica aquela coisa toda armário, né? Até porque essa suíte tem um closet também, né? A gente já já vai mostrar mais para vocês. Ainda falando sobre a iluminação, na entrada aqui, esse trabalhado do perfil com um lustre aqui, bem sofisticado também, para valorizar ainda mais esse espaço. Interessante trazer uma peça assim para o quarto. É, o lustre, principalmente assim, dourado, né? Ele é uma peça de bastante destaque aqui. Mas aí, essa pegada clássica do lustre compõe com o perfil de LED, que é bem moderno, né? Então, a gente tem esse link e tem essa composição de estilos também. E com uma iluminação bem gostosa. Aqui na lateral também, o perfil na marcenaria? Isso, então ele vem do gesso, do teto e ele segue na marcenaria embutido. Gente, um painel aqui que vai a parede toda com a porta aqui, que esconde outro espaço também, né, Gianni? Sim, aqui nós temos o banheiro, né? Da suíte. Ele contém os mesmos acabamentos, os mesmos detalhes, assim. Eu tenho uma cuba grande, os metais dourado fosco, que eu gosto bastante, acho bem elegante. Tenho esse espelho, que é um espelho que touch, e ele tem várias cores de iluminação. Então, eu tenho iluminação fria, eu tenho iluminação quente, tenho iluminação morna e também desligo ele. Então, é uma peça bem bacana pra você ter quando você gosta de se maquiar, quer se ver de diversas formas, assim. Gente, hoje várias inspirações pra vocês aqui dentro dessa residência. Temos outros espaços que ainda não vai dar tempo de mostrar na edição de hoje, que é o quarto das crianças, né, Gianni? Ali um espaço também bem funcional. Nas próximas edições, a Gianni conta mais. Agora, Gianni, hoje um projeto que traz a essência dos proprietários. A gente sabe a importância de estar com tudo desenhadinho, momento de começar a construir, né? Imaginar o resultado final. Qual o impacto disso no resultado final? A exemplo do que a gente viu aqui hoje. Nossa, não, sem condições de não ter as coisas planejadas, porque hoje em dia nós temos muitos acabamentos. Esses acabamentos requerem ou um ponto hidráulico, ou um ponto elétrico, ou onde vou colocar a fonte do LED, por exemplo. Então, além do projeto de interiores bacana e com a sua cara, você tem que também ter um detalhamento rico, né? Porque no detalhamento que a gente trabalha no projeto de interiores é que a gente vai prever todas essas situações e fazer tudo dar certo durante a obra, né? Transformar aqui esse espaço. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Sempre surpreendendo a gente aqui no programa com excelentes dicas. Imagina, o prazer é todo meu. Muito obrigada. A gente vai deixar, claro, mais imagens do projeto de hoje para você também aproveitar as dicas. Tchau, tchau.